A nossa entrevista coletiva. Começar aqui, Diego, com a pergunta do Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Diego, boa tarde. Você acredita que essas próximas rodadas do Carioca servirão de preparação do time titular para a grande decisão da Supercopa no dia 11 contra o Palmeiras? Boa tarde a todos. Bom, todo jogo serve para nos testar. E nos testando, a gente evolui. Então, o nosso pensamento é sempre vencer, independente do resultado e do campeonato que participamos. E temos que ir por etapas. Então, esse próximo jogo, teremos concentração total nele e colocar em prática tudo aquilo que a gente vem treinando. E que nós continuamos a ser uma equipe equilibrada e competitiva, como sempre. Douglas Fortunato, canal Urubu Interativo. Boa tarde, Diego. É quase uma unanimidade de que nos primeiros jogos do Carioca, a dupla de volantes Hugo Moura e João Gomes foram dois dos principais destaques da equipe alternativa que o mais querido colocou em campo. Além deles, Thiago Maia se recupera de lesão e Arão pode eventualmente jogar como volante. Qual é a sua relação com o Hugo e João e como enxerga essa concorrência na posição na qual, neste momento, você ocupa a posição de titular? Bom, eu acho que não é de hoje que a concorrência no meio-campo do Flamengo é altíssima. Eu sempre disse que, para mim, estão os melhores meio-campos do Brasil aqui hoje no Flamengo. E, para mim, é um grande privilégio, na verdade, fazer essa função de forma que eu venha a ser reconhecido e estar jogando, estar sendo titular. Eu destacaria mais jogadores, além do Hugo e do João, que foram muito bem, realmente. Mas eu destacaria outros também, que eu vi lances... É até difícil citar nome, mas podemos dizer aí o Bruno Viana, o Renê, eu vi Vitinho, Michael, Léo, enfim, Matheusinho. Eu acredito que, no geral, os jogadores mostraram que realmente estão prontos e que, quando a equipe precisar, e vai precisar, isso é fato, eles vão corresponder à altura. E, em relação a mim, eu estou muito feliz, muito à vontade, no time, na posição que eu faço, e motivado em continuar correspondendo para que a gente continue vencendo e sendo campeões. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Boa tarde, Diego. Com que espírito o grupo encara 2021, após tudo o que aconteceu na temporada passada, e ainda sob a comparação inevitável com as conquistas de 2019? Eu acho que, para a gente, continua a mesma responsabilidade, expectativa alta, e a mentalidade tem que ser a mesma, é o que a equipe tem mostrado, 2019, muitos títulos, 2020 também, excepcional, muitos títulos, Supercopa, Recopa, Brasileiro, Carioca, enfim, depois de um ano brilhante que foi de 2019. Então, isso mostra que a equipe tem uma mentalidade vencedora, e nós vamos para esse ano de 2021 com a mesma mentalidade, entendendo a responsabilidade, entendendo que os nossos adversários também têm cada vez mais responsabilidade devido aos investimentos que vêm fazendo. Então, tudo isso vai deixar o campeonato ainda mais interessante. E da nossa parte aqui é manter o trabalho, a humildade e muita dedicação para continuar no topo. Se dá o Marinho, Rádio Transamérica. Diego, qual a importância dos 16 dias de trabalho de pré-temporada para que o rendimento da equipe seja vitorioso também nessa temporada? Acho muito importante o descanso na medida do possível, como tivemos. A preparação é o que dá base para uma temporada tão exigente, mentalmente e fisicamente. Isso faz a diferença. Então, acredito que fizemos uma excelente preparação. Agora é colocar em prática, que isso vai nos ajudar muito. Monique Danello, TNT Sports. Diego, boa tarde. Você está começando sua sexta temporada no Flamengo, e o time vem de dois anos muito vitoriosos. Queria que você falasse um pouco, por favor, dos dois desafios. O pessoal, de manter o mesmo nível que você se cobra sempre, e do coletivo, de seguir sendo uma equipe vencedora. É, o pessoal é sempre desafiador, é ser cada dia melhor, é manter o brilho no olhar, o frio na barriga que o Flamengo me proporciona, e eu sou muito grato por isso. Então, estou prestes a completar 20 anos de carreira, e continuo muito satisfeito, espírito jovem, e, enfim, disposto a tudo para que eu possa ajudar a minha equipe da melhor forma. E, coletivamente, como eu disse, é manter esse pensamento, pensamento, a cobrança, pelo alto rendimento, pela entrega, e só assim nós vamos conseguir manter o nosso melhor nível. Max Oliveira, canal Domínio Rubro Negro. Diego, boa tarde. Após essas duas semanas de trabalhos intensos em dois períodos, o que podemos esperar no seu ponto de vista do Flamengo para o início da temporada, principalmente para o jogo contra o Palmeiras? Bom, pode esperar um Flamengo bem organizado, dedicado, com sede de vitórias, de títulos, é isso que a gente quer fazer durante esses dias de treinamento, trabalhamos não só o físico, mas também o tático, uma procura pela perfeição constante, e é isso que todos podem esperar, um time que tem uma exigência muito alta e sede de vitória. Raíza Simplício, do gol. Diego, boa tarde. Apesar do título brasileiro, Rogério Senna ainda sofre com as críticas de grande parte da torcida do Flamengo. Você, como uma das grandes referências da equipe, acredita que essas críticas estão por quais motivos? Bom, eu acompanho e vejo que o futebol, ele depende muito do resultado, e o resultado do que o Rogério queria, que nós queríamos, foi alcançado, a conquista do título brasileiro, isso não quer dizer que não passamos por situações difíceis e de decepção, mas o mais importante é no final terminar com o troféu nas mãos, foi o que aconteceu. Então, da nossa parte, temos uma confiança muito grande no Rogério, e estamos muito satisfeitos com ele. João Pedro Granetti, coluna do Flamengo. Boa tarde, Diego. Como o tempo que a equipe está tendo para treinar ajuda no trabalho do Rogério Senna? Acredita que essa espécie de pré-temporada pode ajustar alguns detalhes que ficaram faltando em 2020? É, o Flamengo é sempre isso, você vê que mesmo conquistando o título, tem essa cobrança de melhorar, a falta, pode melhorar alguma coisa, e nós entendemos isso, temos que saber lidar, mesmo sabendo que o objetivo do título foi alcançado e conquistado, mas nós entendemos essa cobrança, e queremos extrair o melhor de todos aqui dentro. Então, esses dias de treinamento, nós aproveitamos para isso também, e eu tenho certeza que vai ajudar para fazer os ajustes necessários. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Diego. Você exerce um papel de muita liderança dentro do elenco. Não é à toa que é o capitão da equipe. O que você tem passado com toda a sua experiência de carreira para os garotos mais jovens que estão treinando com o elenco, e como você enxerga a chegada desses meninos ao elenco? Bom, eu acho que é natural essa posição que eu ocupo hoje. Vejo outros jogadores também com uma liderança muito positiva. Da minha parte, eu aprendi que liderar é servir, então eu procuro servir os meus companheiros da melhor forma, compartilhar os meus conhecimentos, e constantemente estou aprendendo com eles. Com os jogadores jovens também, a motivação deles, a alegria. A forma como eles encaram toda essa situação de estar chegando no profissional, jogando, sendo cada vez mais importante. Então, primeiro eu compartilho dessa alegria com eles, e depois eu passo, muitos deles gostam de perguntar, e eu repasso apenas o que eu fiz, as decisões que eu tomei, os erros, os acertos, foram muito mais acertos do que erros, então eu tento passar isso para eles, dá até sentido para tudo que eu aprendi. Então, a minha relação com esses garotos é excelente, existe uma renovação natural na vida, no futebol, e participar dessa transição, e continuar tendo uma importância dentro do elenco, realmente é muito prazeroso. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa tarde, Diego. Quais erros o Flamengo cometeu na última temporada, que você acredita que não podem ser repetidos agora? Bom, eu acho que na última temporada, nós sofremos muito com a questão do público, e tivemos um tempo para assimilar isso. O Flamengo é acostumado com 60, 70 mil pessoas, e isso talvez, nessa temporada, nós temos que entender e corresponder mais rápido. Eu vi que no começo da outra temporada, isso foi algo que nos fez falta, acabou o tempo passando, e depois tivemos que recuperar lá na frente. Então, a ideia é foco, concentração, entender essa realidade, que já entendemos, na verdade, e isso vai nos ajudar muito. Felipe Schmidt, Gé. O Flamengo já sinalizou que não vai fazer tantas contratações neste começo de ano. Também foi amplamente divulgada a necessidade de vender jogadores. Qual o impacto disso no elenco? Como vocês lidam com isso? Bom, nós temos muita confiança nos jogadores no elenco aqui que nós temos. Todo jogador, ele é bem, bom jogador, ele é bem-vindo no grupo do Flamengo. Tem espaço sempre para bons jogadores, mas é claro, é uma decisão da diretoria junto com a comissão técnica. Nós entendemos isso, fazemos a nossa parte, e tenho certeza que vamos continuar sendo uma equipe competitiva, que é o mais importante, e as decisões de contratações, então, deixamos aí na mão da diretoria e comissão. Bom, eu acredito que nós temos uma mentalidade vencedora, ela vai além da conquista de um título. É constante, em cada treinamento, a cobrança de estar fazendo sempre o nosso melhor, de estar performando da melhor maneira possível, e isso é uma mentalidade que nós temos dentro desse clube, e que, como foi comentado na temporada passada, o Rogério Senne até disse, foi muito feliz no que ele disse, que não seja apenas um ou dois anos de vitoriosos, sim uma era vitoriosa, e esse é o nosso objetivo, é isso que nós queremos, e para isso temos que exigir muito um do outro, para que nós possamos manter esse nível, e eu creio muito que nós vamos conseguir. Flávio Amêndola, Canal do Amêndola. Boa tarde, Diego. Estamos acompanhando alguns clubes se movimentando no mercado, como o Grêmio e Atlético Mineiro. O quanto você acha que essas contratações impactam na disputa pelos títulos na temporada, e se o Flamengo sai na frente dos demais concorrentes, em virtude de ter um time que vem jogando junto, basicamente, desde 2019? Bom, o Flamengo, para a gente, não muda a questão da responsabilidade expectativa que nós temos, isso é fato, independente se tem contratação ou não, o Flamengo tem essa exigência e nós temos consciência disso. O que muda é que nossos adversários, como foi dito, eles têm uma responsabilidade maior, porque foi feito um investimento pesado por parte de alguns clubes, então todos eles passam a ter uma responsabilidade maior na temporada, nós entendemos isso, acredito que o torneio vai ficar ainda mais interessante, mas da nossa parte, continuamos com a expectativa, continuamos com a sede de vitória, entendemos a responsabilidade que temos para vencer, e utilizamos aquilo que nós temos sempre a nosso favor, estamos juntos, o que é maravilhoso, mas como nós sabemos a dificuldade que é continuar vencendo, além de vencer, continuar vencendo, nós conseguimos, o ano passado, bicampeão brasileiro, agora queremos mais, e para isso vamos seguir o mesmo caminho que temos seguido até agora. Rafael Mello, canal Rafla Mello, Diego, a temporada de 2020 foi de muitos altos e baixos para o Flamengo, o que o time precisa fazer para ter um ano mais regular em 2021? O elenco aprendeu com os erros cometidos? Temos que aprender, eu acho que as coisas difíceis aconteceram, dentro de uma temporada, como eu disse, da conquista do Campeonato Carioca, Supercopa, Recopa e Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim, teve um momento em que nós oscilamos, mudança de treinador, mudança de filosofia, e fico feliz que ao final a equipe conseguiu superar todas essas dificuldades de ser campeão brasileiro, mas temos que aprender com os erros que cometemos e aprendemos, para que a gente possa ser cada vez mais forte. Rafael De Angeli, TV Globo. No fim do Brasileirão, você já comentou bastante sobre essa adaptação e essa posição de primeiro volante. Ah, essa posição de primeiro volante, mas pela primeira vez vai começar uma temporada jogando assim. Você imagina que vai atuar o ano todo nessa faixa do campo? Bom, eu me sinto muito à vontade no meio campo, às vezes mais ofensivo, como fazia com o Jorge Jesus, às vezes mais defensivo, como tenho feito agora. E eu estou muito à vontade, estou muito à vontade nessa posição, é algo que me motiva a ter que me reinventar para continuar correspondendo e performando. Então, eu tenho vivido, tenho vivido o momento, depende muito também do que o treinador quer, mas o que tiver no meu alcance eu vou fazer para poder estar ajudando a equipe e sentindo o prazer em jogar como eu tenho sentido. Bruno Cantarelli Band, boa tarde, Diego. Do time considerado titular do Flamengo, seis jogadores têm mais de 30 anos. Você acredita que o elenco mais envelhecido conseguirá manter o nível físico que tanto chamou a atenção e os jovens da base podem ajudar mais em 2020? Bom, eu acho que em 2019 também tínhamos uma média de idade elevada e foi um ano, como todos sabem, excelente. Ano passado mantivemos e esse ano mais uma vez essa é a expectativa. Então, eu acho que deve-se cobrar a performance, o rendimento e não a idade do atleta. Jogadores mais jovens com certeza vão ajudar, assim como os outros também, jogadores mais experientes. Então, depende tudo do rendimento do atleta, independente da idade, ele tem que render, corresponder. E isso tem acontecido aqui no Flamengo, independente de ser mais jovem ou mais velho. E isso, quem tem a ganhar é a equipe. Última pergunta, Léo Burlar, UOL. Diego, boa tarde. Como você enxerga a disputa do Carioca em meio a um calendário recheado de competições de mais peso? Crê que o tamanho da competição é adequado ou entende que o formato poderia ser mais enxuto? Eu sou a favor de que o calendário seja mais enxuto na medida do possível. Agora, o que eu vejo é que nós temos que enfrentar da melhor forma possível em momentos estratégicos. poder fazer o que tem sido feito, de revezar, de dar ritmo para os outros jogadores. E nós vamos encarar dessa forma, sendo sempre competitivos, encontrando uma forma para vencer e ser campeão. Então, estamos motivados e seguiremos com essa mentalidade. Muito obrigada, Diego. Obrigado a vocês. e assim a gente encerra aqui.